Mensagem de boas-vindas da Unidade Asaçu e Planaltina. Queridos calouros, queridas calouras, é uma alegria imensa receber vocês na comunidade Unicef. A partir de agora, um novo mundo de possibilidades se abre. A Universidade tem muito a oferecer. É lugar de ensinar e aprender todos os dias. É espaço de integração, de afeto, de respeito às diferenças. É tempo de fazer novos amigos, às vezes para sempre. A ULB é a sua casa da identidade e do conhecimento nos próximos meses. São inúmeras as oportunidades de participação em projetos nas mais diferentes áreas. Vivam com intensidade o espírito inovador sonhado há 60 anos por nossos fundadores. Agarrem com afinco essa oportunidade de ir longe e a chance merecida da conquista de uma carreira profissional que seja de plena felicidade. Ainda estamos prioritariamente online. Vamos continuar retornando ao presencial gradativamente, com muita segurança para toda a comunidade Unicef, após cessada a pandemia. Enquanto isso, as portas virtuais estão abertas e o coração aquecido pela chegada de vocês. Em breve, a gente se encontra nos vastos corredores da nossa linda UANIB, se Deus quiser. Alunos, não existe sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. Albert Einstein E nós, veteranos do segundo semestre de 2021, do Polo da Asa Sul e Planaltina, asseveramos, sem nenhuma dúvida, que nesse nosso período de aprendizagem com os professores e convivência com os colegas de classe, bem como a valiosa ajuda dos estagiários, nos deram, nesses seis meses de treinamento, anos de experiência e sabedoria. Recebam nosso abraço de boas-vindas. Muito obrigado por aderirem à comunidade Unicef.